Fala, nação rubro-negra! Como vocês estão? Espero que na paz! Robson aqui! Tô chegando hoje com tudo, muitas notícias e especulações sobre o nosso mengão que acabaram de sair na mídia. Já confira a primeira notícia. Então, vamos já começar relembrando o que comentamos e trouxemos no vídeo anterior sobre a situação do De La Cruz, que deu o que falar e acabou pegando todo mundo de surpresa na mídia. A notícia que circulou esses dias aí sobre a possível saída do De La Cruz pegou todo mundo de surpresa, né? Parece que o uruguaio, que custou uma nota preta pros cofres do mengão, coisa de uns 80 milhões, tava cogitando uma volta ao River Plate. Só que o Flamengo teve que ralar muito pra tirar o craque de lá. E desde que chegou, o cara teve momentos muito bons, sendo um dos pilares do elenco. Agora, enquanto ele não tá em campo, Felipe Luiz já deu um jeito de ajustar o time. Mesmo assim. Mas aí veio a bomba. Começaram a falar que o De La Cruz não estaria satisfeito no CRF e que ele tava considerando essa tal volta pro River. E claro, a nação já ficou naquela expectativa, querendo saber se é verdade ou só boato. E o próprio jogador resolveu se pronunciar sobre essa história. Em nota, ele falou, abre aspas. As pessoas não deveriam acreditar em tudo que os de fora dizem. Isso é mentira, disse. E ainda vou trazer pra vocês mais uma coisa, porque teve os hermanos de olho no momento do Fla. O site La Pagina Milonaria, que acompanha tudo sobre os bastidores do River Plate, compartilhou como parte da torcida argentina, tá enxergando o Flamengo nesta fase da temporada. Abre aspas. A realidade existe. E é que o Mengão não é mais o time mais poderoso do Brasil em termos de resultados. A crise chegou ao seu auge com a eliminação da Libertadores nas quartas de final contra o Penharol. Destacou. Apesar do clima tenso depois da queda na busca pela glória eterna, o Fla conseguiu reencontrar o caminho das vitórias e pode levantar a taça no próximo domingo, lá na Arena MRV. Em sua primeira temporada vestindo o manto sagrado, De La Cruz já acumula dois gols e cinco assistências em 38 partidas. Seu melhor desempenho pelo Flamengo foi na goleada de 6x1 contra o Vasco. Será que o River realmente queria levar o cara? E deixe nos comentários abaixo se você é a favor da saída do De La Cruz. Sim ou não? Vamos aguardar os próximos capítulos. Mudando de assunto, agora vamos pra segunda notícia. Olha só, todos já estão sabendo da bomba que tá rolando sobre nosso BH e o presidente da CPI de manipulação quebra o silêncio sobre Bruno Henrique do Flamengo. Não tenho como defender. Bruno Henrique, atacante do Mengão, virou alvo de investigações por um possível envolvimento em manipulação de apostas no futebol brasileiro. Nesta terça-feira, foi revelado que ele estaria sendo investigado por um lance no qual teria tomado um cartão no fim do jogo contra o Santos, pelo Brasileirão 2023. Segundo a CNN, familiares e conhecidos do Camisa 27 teriam apostado na punição sabendo de antemão o que aconteceria, buscando beneficiar um grupo. Jorge Kajuru, presidente da CPI de manipulação de jogos e apostas, falou oficialmente sobre o caso. Acordo com o site Poder 360, Kajuru confirmou que Bruno Henrique terá que depor na CPI para esclarecer a situação. O que Kajuru disse sobre o caso de Bruno Henrique, Kajuru afirmou que já tinha conhecimento do caso, ressaltando que as investigações estão em andamento pela Polícia Federal há algum tempo. Ele também comentou que a grande repercussão se deu por envolver um jogador do Flamengo, um dos maiores clubes do país. Eu já tinha conhecimento, esperava apenas os últimos detalhes da Polícia Federal, ela pediu que eu aguardasse até amanhã ou hoje mesmo. Explodiu hoje em todo o Brasil a notícia envolvendo um jogador querido pela maior nação do Brasil, a rubro negra, o Bruno Henrique. Iniciou o presidente da CPI. Estou acompanhando desde a semana passada como presidente que sou da CPI. O doutor Andrei Passos, que é meu amigo pessoal e diretor nacional da PF, nunca me deixa distante de nada sem nenhuma informação, pede apenas às vezes o segredo de justiça que tenho obrigação de cumpri-lo. Completou. O presidente da CPI explica o caso que a Juru ressaltou que o que chamou a atenção foi o grande volume de apostas direcionadas para que o craque levasse um cartão na partida contra o Santos. Ele foi além e afirmou que, conhecendo os detalhes e os bastidores da situação, não tem como defender o jogador. Abre aspas. 98% das apostas nesse jogo indicavam cartão amarelo para Bruno Henrique, e milhões foram faturados nessa aposta do cartão amarelo do Bruno Henrique. Você que é apaixonado pelo Mengão, por maior que seja seu fanatismo, eu não tenho como defender o Bruno Henrique. As casas de apostas não têm culpa, avisaram a CBF, e a Secretaria de Apostas do Ministério da Fazenda alertou a Polícia Federal que iniciou a investigação no Ninho do Urubu com detalhes, concluiu Cajuru. E aí, na ação, será que o grande volume de apostas no cartão recebido por Bruno Henrique indica um possível esquema de manipulação envolvendo o jogador? E o Bruno Henrique pode manchar a imagem de jogador? Deixe abaixo nos comentários sua opinião para mim sobre tudo isso. Agora vamos para a terceira notícia. O Flamengo, focado na final contra o Atlético Mineiro, já está de olho no futuro e pensando nos reforços para a próxima temporada. E olha só, o primeiro nome que apareceu foi o de Léo Fernandes, meio campista do Penharol, que já falei aqui no outro vídeo, e que está sendo oferecido ao Mengão. O Toluca do México pede uma grana alta, mas é só o começo, porque tem mais gente querendo se juntar ao rubro negro. Agora, a bomba da vez vem lá da Europa. Juan Quadrado, lateral direito que fez história na Juventus, junto com o nosso Alexandro, se ofereceu para vestir o manto sagrado em 2025. O colombiano já entrou em contato com o nosso jogador, mostrando o interesse em fazer parte do Mengão. Abre aspas. Quadrado pretende jogar no Flamengo e fez esse recado chegar aos dirigentes por meio de Alexandro, que foi seu parceiro na Juventus. Alexandro levou o recado e a diretoria do Fla ficou de analisar as possibilidades para eventualmente, em caso de interesse, apresentar uma proposta, revelou o jornalista no YouTube. O lateral colombiano Juan Quadrado está na Atalanta da Itália, com contrato até junho de 2025. Ele teve uma longa passagem pela seleção da Colômbia e viveu sua melhor fase na Juventus, onde conquistou um pentacampeonato italiano, entre outros títulos. E aí, será que ele poderia ser o substituto de Wesley no Mengão em 2025? O Wesley, titular no time de Felipe Luiz, vem recebendo sondagens de clubes europeus e pode acabar sendo negociado na próxima temporada. O Milan da Itália já está de olho no defensor, conforme a página do Bola VIP. E o Flamengo. Com isso, Quadrado aparece como uma opção interessante para reforçar o lado direito da defesa. O colombiano, que também pode atuar no meio campo e até no ataque, fará 37 anos em maio de 2025. Caso o Mengão se interesse, seria necessário chegar a um acordo com a Atalanta para trazer o veterano. A dúvida é se a diretoria do Fla vai aceitar essa proposta e abrir negociações. Será que vamos ver o Quadrado jogando no Mengão na próxima temporada? Ou será que vai ficar só no desejo? Agora deixa aí nos comentários abaixo, Quadrado seria um bom nome para 2025 para você, sim ou não. E agora aproveite e me diga de onde está vendo o vídeo. Agora confira a quarta notícia. É, nação! O papo agora é sobre o lateral muito cobiçado da Juventus que estava na mira do Mengão, mas pode acabar indo para o Santos em 2025. O cara que é ídolo na Vila Belmiro por tudo que fez lá em 2011, especialmente na conquista da Libertadores contra o Penharol, ficou marcado na história do Peixe. Então, já dá para imaginar que o Santos vai jogar pesado no lado emocional para trazer o jogador de volta, né? O Flamengo já tinha sondado o Danilo, mas o contrato dele com a Juventus atrapalhou qualquer negócio na última janela. E olha só, em junho de 2025, ele fica livre para assinar com qualquer clube. Bruno Spindle até comentou que o Fla confia muito nos laterais que tem, mas agora o Santos entrou forte nessa disputa apostando no carinho do jogador pelo clube. Que o revelou, abre aspas, A minha família é toda flamenguista. É uma loucura. Eu não quero jogar até muito tarde. Dois ou três anos, esse é o máximo que eu quero jogar. Mas, se em algum momento eu falar quero voltar, tem duas prioridades. Flamengo e Santos. Completou. Rapaziada, uma coisa é certa. Se Danilo jogasse no Flamengo, ele seria uma baita adição à lateral direita. Com sua experiência e solidez defensiva, traria segurança à zaga, além de contribuir no ataque com cruzamentos e velocidade. Seu perfil de líder e sua inteligência tática ajudariam a equilibrar o time, sendo uma peça fundamental, principalmente nos jogos decisivos. Com 33 anos, Danilo deixou claro que vê com bons olhos uma volta ao Brasil. E ele já falou que daria prioridade ao Flamengo ou ao Santos. Então fica a... questão. Será que o Santos vai conseguir puxar o cara para o lado deles? Ou será que o Mengão vai conseguir mostrar que o melhor lugar para ele é na Gávea? Agora, fala aí, nação. Quero saber o que vocês acham. O Danilo seria uma boa para o Mengão? Sim, com certeza. O cara ia chegar para ser melhor que muitos que estão no time hoje? Ou não, esquece. Já temos várias promessas e não precisamos de mais uma. Deixa aí sua opinião, meus rubro-negros, abaixo nos comentários. Tô curioso para saber o que vocês pensam. Agora fique sempre ligado por aqui para ficar por dentro das atualizações. É importante lembrar que sua opinião e seu comentário é valiosa para nós. E já vamos deixar para vocês outro vídeo na tela com mais notícias quentinha. Agradeço por ter assistido o vídeo e trarei qualquer novidade em primeira mão para vocês. E não esqueça, se chegou até aqui, deixe um abraço para o Robson e deixe seu nome abaixo nos comentários e, por favor, marque um amigo flamenguista para ver o vídeo. E aí E aí E aí E aí